Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia, por acompanhar aqui este vídeo. Deus abençoe muito a sua vida. Quero aproveitar e te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir aqui este vídeo, deixar o seu comentário, o seu amém. Deus abençoe e salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos acompanhar o Evangelho de hoje, deste domingo, que é o 33º Domingo do Tempo Comum. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois e ao terceiro um. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros cinco. Do mesmo modo que havia recebido dois, lucrou outros dois. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido cinco talentos entregou-lhe mais cinco, dizendo, Senhor, tu me entregaste cinco talentos, aqui estão mais cinco que lucrei. O patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido dois talentos e disse, Senhor, tu me entregaste dois talentos, aqui estão mais dois que lucrei. O patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse, Senhor, sei que és um homem severo, pois coles onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu, servo mal e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence? Em seguida, o patrão ordenou, Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem dez, Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos refletir e meditar o evangelho de hoje. Jesus que conta uma parábola ali aos seus discípulos. E o que nos quer dizer esta palavra? O que ela quer nos ensinar? O que Jesus quer nos instruir com esta parábola? Diz que um homem ia viajar para o estrangeiro e chamou os seus empregados. Quem é este homem que ia viajar para o estrangeiro? É o próprio Deus. Deus que nos acumulou de bens, graças, talentos e dons. E a um, Deus deu cinco talentos, ao outro dois e ao terceiro um. Portanto, nós temos sim talentos, dons, bênçãos, graças que o Senhor nos dá. Agora aqui está a questão. Como estamos colocando isso a serviço do reino dos céus? Para render, para multiplicar isso. A um que deu cinco, ele transformou em mais cinco. O outro que deu dois talentos, ele multiplicou, colocou, transformou em mais dois. Só que ao terceiro diz a parábola que ele ficou com medo e escondeu ali. Não fez nada com o seu talento. Percebe uma coisa aqui. Olha que interessante esta passagem. Quando não fazemos nada. Quando, né, às vezes as pessoas falam, Ah, mas eu não faço mal a ninguém, eu não faço nada de errado, então está tudo bem. Olha, essa parábola nos diz que não é só não fazer nada de errado. Nós temos que também fazer o bem. Temos que levar o reino dos céus, temos que multiplicar os bens, as graças recebidas. Temos que levar o amor de Deus, a misericórdia através das nossas atitudes, ações, colocando todos os nossos talentos e dons a serviço do reino dos céus. Portanto, não podemos ficar indiferente a tudo como este terceiro homem que não fez nada com o seu talento. E quando ele voltou, o que Deus fala? O que esse patrão responde? Servo mal e preguiçoso. E qual foi ali a consequência desse servo mal e preguiçoso? Jogai-o lá fora na escuridão e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, essa parábola, esse santo evangelho, nos chacoalha, nos leva e nos faz enxergar que temos um compromisso, que a nossa vida é um dom de Deus e que teremos que prestar contas. Não é não fazer nada com a nossa vida ou, pior, fazer, utilizar os nossos dons de maneira errada. Eu sempre lembro de uma parábola também, que é assim que um... Dois camelos, né? Seu pai e o seu filhote estavam ali passeando, conversando, e aí o filhote diz ali ao pai, O pai, por que nós temos corcovas? E aí o pai fala, filho, nós somos animais do deserto e essas corcovas são para armazenar a água. Ah, que maravilha, pai. E por que nós temos as pernas e a pata meio arredondada e as pernas assim tão longas? E o pai fala, filho, nós somos animais do deserto. Temos que passar pela areia fofa, que é difícil de caminhar e esses... A nossa pata meio arredondada ajuda a nossa locomoção no meio da areia do deserto e as pernas longas nos ajudam também a transitarmos por este deserto afora. Ah, entendi, pai, que interessante. E por que nós temos os cílios tão grandes, pai? E aí o pai fala, olha, porque nós como animais do deserto, a areia, quando bate em nossos olhos, os cílios são a proteção e aí a gente consegue enxergar melhor e continuar o nosso caminho pelo deserto em meio à areia, em meio aos ventos. Puxa, pai, que interessante. Então, nós temos corcovas para armazenar água, temos pernas longas e os cascos ali arredondados para facilitar a nossa locomoção na areia do deserto e também nós temos cílios grandes para proteger os nossos olhos diante das tempestades de areia, quando vem os ventos, nós conseguimos enxergar melhor, isso é muito bom. Agora, só me resta uma dúvida, pai, por que nós estamos então no zoológico? Pois é, é uma parábola interessante, engraçada, mas ao mesmo tempo nos leva a refletir. Como é que nós estamos colocando em prática os dons que Deus nos deu? Estamos presos, a prisão aqui do zoológico, da jaula, das cercas, também vem falar do nosso pecado. Se estivermos presos em nossos pecados, vícios, utilizando os nossos dons de maneira errada, não estamos dando frutos para o reino dos céus. Por isso, coloque em prática o que Deus deu a você, esses dons, talentos, e eu tenho a certeza que são muitos. Coloque a serviço do reino dos céus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E você já conhece as camisetas do canal Parábolas de Fé? Através do link que aparece no vídeo e também na descrição, você pode acessar, conhecer e adquirir esses e também outros modelos belíssimos. Camisetas do canal Parábolas de Fé que evangelizam. Aproveite também para dar de presente a alguém. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.